1, 2, 3! 1, 2, 3! Na atividade física a gente não trabalha só a parte física, trabalha a parte de respiração, a parte de comportamento, a sincronização. Então a gente trabalha várias coisas em um momento de manhã, já antes de eles iniciar a atividade, já para dar aquele pique. A competição da WorldSkills é a resolução de problemas do mundo real. Você tem um problema do mundo real e que tem que ser resolvido no menor prazo de tempo com a melhor proficiência. Então é o domínio de aplicação de competências técnicas, também um domínio do ponto de vista de competências socioemocionais. Todo esse planejamento foi feito para dar a eles todo o conhecimento, toda a prática, toda a parte comportamental necessária para a competição. Quando a gente fala em competição de alto desempenho, tudo foi diferente. Então todos os detalhes foram pensados pela própria organização do Senai, em criar esse ambiente de treinamento. é uma diferença também muito grande porque permite que eles possam conviver com outros competidores, compartilhar esse conhecimento que os outros têm, porque esses são pontos fundamentais do treinamento. com todo o treinamento ele te proporciona realizar as tarefas várias vezes, várias vezes fazer repetições de tarefas que acontecem realmente no cotidiano das empresas. Então, por fazer essas tarefas e cada vez melhorar o processo delas, acredito que a gente alcança um nível de perfeição na execução. A evolução que a gente tem durante todo esse processo é muito notável, sabe, tanto na parte profissional quanto na parte comportamental. É algo bastante desafiador, o histórico puxa bastante para o lado dos países orientais, mas a gente está bem confiante, a gente acredita que dessa vez a gente vai fazer a diferença. Nós conseguimos ter um benchmarking rápido em coisa de mais ou menos 2 ou 4 dias, sobre o nosso nível técnico, o nível técnico da competição mundial. Então, conseguimos absorver essas novas tecnologias e conseguimos trazer para o nosso país exatamente essas novidades e comparar efetivamente, termos como referência os padrões mundiais de qualidade e excelência. Um ano de preparação, não podemos ter outro resultado, do que senão a vitória. São, são top 1, top 1, são, são top 1, top 1, são, são top 1, top 1. Vai assim para o nosso Brasil! Tchau, tchau, tchau!